Valeu, valeu minha consagrada, valeu, valeu meu consagrado, obrigado mais uma vez você aqui, hein? Obrigado pelo like que você vai mandar, vai clicar no sininho, não vai? Vai mandar o seu comentário e vai se inscrever no canal, ô se vai! Valeu, valeu, né? 28 de setembro, dia mundial da luta contra a raiva, dia da lei do ventre livre e dia de São Venceslau, aniversariantes Roberta Miranda, a rainha sertaneja faz sessenta e sete anos, vá com Deus, o amor ainda está aqui, vá com Deus e tente sorrir pra mim, amor meu, se o destino tá traçado, pra vivemos lado a lado, vá com Deus! A Mauri Júnior, jornalista apresentador, setenta e três anos e Maurício Cubrus, de grande jornalista, diagnosticado com DFT, demência frontotemporal, completa setenta e oito anos de vida. A Carla Correia quer saber o seu ascendente, mas Carlinha querida, você não mandou a cidade em que você nasceu, fico devendo, tá? Antônio Moura, boa tarde João, quero saber o que significa sonhar abraçando um irmão que já morreu, eu falava com ele, perguntando a ele se ele estava gostando do lugar onde ele estava, ele balançava a cabeça, não me respondia. Olha, sonhar com pessoa morta assim pode indicar até saudade, viu Antônio? É, saudade ou alguma mudança que vai acontecer na sua vida, mas nada de ruim, não precisa ficar preocupado não, tá legal? Sônia Regis, Sônia Sagita, qual signo combina com o meu? Olha aí, Soninha! Sagitário combina bem com Ares, com Leão, né? Que são signos do fogo, Sagitário vai bem com Libra, vai bem com Aquário e pode também dar match com Gêmeos, que é o seu oposto Zodiacal, beleza? A Maria Nilda é Libriana, ele é virgem, a gente se entende muito bem, só que ele é doente de ciúmes, mas eu me mordo de ciúmes. E aí você, Maria Nilda, que é Libriana, né? Cheia de jogo de cintura, consegue contornar tudo numa boa, né? Essa relação realmente não é fácil, querida, é pra Libriana mesmo aguentar um virginiano, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô bebê, alô papai, vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta quinta-feira, dia vinte e oito de setembro. Sol em Libra, lua crescente entrando em áreas às vinte e uma horas e dezessete minutos. Mandando um alôzinho para Júlia Ribeiro Mourão, olha aí querida, seu signo solar é gêmeos, lua e escorpião e o seu ascendente é sagitário, tá? E a Cris Souza diz o seguinte, João, estou estudando muito para um concurso, tô até cansada, cacacá. Tem alguma oração ou simpatia para me ajudar? Tem, tem, tem sim, minha consagrada. Logo após o signo de peixes, eu passo pra você, tá? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Áries, quinto com ótimas promessas para o seu bolso, hein? Possibilidade de se livrar de resolver uns pepinos, mas procure resolver tudo sem alardes. No trabalho, vai render mais em serviços individuais. E no amor, os seus encantos ficam em evidência. Cor é vermelho, palpites dezesseis, quarenta e cinco, cinquenta e quatro. Touro, vem que vem com João Bidu, vai esbanjar inspiração e simpatia em minha consagrada. Seu jeito sociável das cartas e excelentes energias vão comandar. Ainda por cima, novos horizontes devem surgir, no trabalho e também nas finanças. No amor, tudo certo, mas sem novidades. Cor amarelo. Palpites dez, trinta e nove, dezenove. Gêmeos. Gêmeos, se você quer mandar a sua pergunta, é só mandar o zap, né? Onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois. Gêmeos, se confiar nos seus instintos e nos seus dons, pode marcar golaços na vida profissional e financeira. O quadro astral está desenhado para o seu sucesso. No amor, a sua seducência vai deixar as coisas movimentadíssimas, hein? Cor é branco. Palpites trinta e seis, onze e vinte e nove. Câncer. Câncer. Logo após o signo de peixes, a simpatia para você passar em concurso, hein? Quem está aí estudando para fazer concurso? Logo após o signo de peixes, tá? Olha, Câncer, você vai ter muitas ideias inspiradas, então anote tudo para colocar em prática no melhor momento. Os astros dão apoio total para suas relações e reforçam o entrosamento com quem convive. No amor, as afinidades vão falar mais alto. Cor amarelo, palpites trinta e nove, três e doze. Leão. Leão, se você quer fazer consulta astrológica, o zap é o catorze nove nove, um sete três, quarenta e três, zero três. Leão, os interesses de trabalho e grana devem consumir o seu tempo, mas os astros garantem, vai conseguir excelentes resultados. À noite, a lua começa a brilhar em áreas e traz vibes super animadas para o seu signo, inclusive para a parte amorosa, né? A cor é lilás, palpite cinquenta, quarenta e vinte e dois. Virgem. Virgem. O céu tá forrado de energia boa para o seu lado. A lua só faz aspectos positivos, né? Indicando que você pode ser bem sucedida em todos os seus contatos. Seu jeitinho estará mais compreensivo e tudo feito em grupa. Em grupo, digo melhor, será melhor. Noite vibrante no amor e também no sexo. Cor amarelo, palpites trinta e dois, trinta e três e quatorze. E vou avisando, hein? Logo após o signo de peixes, atendendo a Cris Souza, tem simpatia para você passar em concurso, tá? Libra. Libra. Os interesses de trabalho vão concentrar suas atenções, mas você vai render muito no serviço. Na parte da tarde, pode resolver muitas coisas e agilizar questões que envolvam seu lar e seus parentes. No amor, clima de união e harmonia. A cor é verde, palpite sessenta, cinquenta e nove e vinte e dois. Escorpião. Escorpião. Vocês estão coladinhos na sorte, hein? E podem ter gratas surpresas nas finanças e nos assuntos do coração. O astral fica blindado e a parte financeira também fica bem servida, hein? No trabalho, sua criatividade vai te fazer receber muitos elogios. Cor azul, palpites quarenta e três, sete e dezesseis. Sagittário. Sagittário, tá chegando a simpatia para você passar em concurso, logo após o signo de peixes. Olha, Sagittário, você já começa o dia com um bom humor de plantão, hein? Isso é ótimo. O dia será topzera para colocar projetos em prática, otimizar tarefas e realizar mudanças no trabalho e também em casa. O orçamento também recebe boas vibes. No amor, tem tudo para arrasar. A cor é marrom, palpite seis, vinte e quatro e quarenta e quatro. Capricórnio. Capricórnio, o dia vai raiar com ótimas energias. Alguém próximo pode proporcionar surpresas e alegrar o seu astral e vai dar um quentinho no coração. Os assuntos amorosos ficam blindados e os contatos vão fluir, que é uma maravilha na vida profissional. Cor é preto, palpites vinte e sete, trinta e seis e vinte e cinco. Aquário, os assuntos materiais continuam estimulados, então bota essa cachola inovadora para trabalhar e incrementar os ganhos, minha filha. Ainda pode solucionar um problema que vinha te atazanando, hein? Glória a Deus, perfeito? No amor, clima gostoso e descontraído. Cor amarelo ouro, palpites dez, um e trinta. Peixes. Peixes vai dar show de criatividade, talento e comunicação. No trabalho, o momento é top para apostar em suas ideias e colocar seus planos em prática. Contatos e amizades ganham um belo incentivo, mas no amor. Convém pegar leve no ciúme, hein? A cor é prata. Palpites dois, trinta e oito e vinte. Agora então, para a crise e para todo mundo que está prestes a prestar concurso, né? A simpatia para você se dar bem em concurso. É o seguinte, escreva num papel, numa folha branca, o seu nome completo e a sua data de nascimento. Logo abaixo, você coloca o número do edital ou o nome do concurso que você fará, beleza? Deixe essa folha de papel no fundo de um prato, aberta, com o nome virado para cima. É aí, joga três colheres de sopa de sal grosso por cima, perfeito? E olha para o pedaço de papel e diga com muita fé, hein? Que Santa Catarina ilumine minha mente. Com a ajuda da protetora, minha inteligência vai se aflorar e eu hei de passar. Após o pedido, deixe o prato em um local alto da casa até depois da prova. Quando chegar da prova, né? Do concurso, jogue tudo fora, valeu? Boa sorte! Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!